Soltos, muito bem-vindos e muito bem-vindas a todos e todes. Estamos aqui com o Júlio Moreno, psicanalista, para poder falar sobre as nossas feridas de infância e como é que isso faz a gente repetir alguns padrões na nossa vida adulta e ficar meio sem saber como sair desse ciclo repetitivo. Júlio, bem-vindo ao canal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu adoro os Soltos, adoro essa linguagem descolada e moderna. Com o que vocês falam das crises emocionais. E se você sente que você também repete alguns padrões lá da infância, você está revivendo aquele pé na bunda que o Tiago Augusto te deu quando você estava no prézinho e ele não quis te dar um pirulito, você ativa as notificações, se inscreve no canal, porque duas vezes por semana a gente tem vídeo e toda quarta às nove a gente tem live aqui para desconstruir tudo junto. Ai, Carolina, o Tiago Augusto é muito maravilhoso. Gente, olha, eu não sei como foi a infância de vocês, mas para nós, que crescemos nos anos 80, foi dureza, gente, porque ali era chuva de trauma, chuva de bullying e era tudo normalizado. Ô, Júlio, como que é a visão da psicanálise sobre essa criança interior, que é muito falada por aí? É sobre a influência das coisas que a gente viveu na nossa infância que vão afetar os nossos relacionamentos hoje, a forma como a gente aprendeu o amor? É, na verdade, criança interior é um termo usado para designar tudo que a gente juntou ali de emoções na infância e como aquela criança entendeu, tá? Porque eu sempre digo que a criança ela não tem percepção de mundo, experiência e conhecimento para poder filtrar. Então, ela recebe tudo de uma forma muito errada. E aí ela vai criando verdades absolutas. E é essa criança interior que na psicanálise a gente chama de o conjunto de neuroses que a gente criou e que gerou todos os nossos mecanismos de defesa. E ela vai se comportando na vida adulta. Então, o que acontece é essa criança cria uma estratégia dentro da casa que ela cresceu com o seu pai, mãe, eventualmente ela tem irmãos, ou enfim, só mãe, só pai, sei lá como é a constituição da casa dessa pessoa. Mas o que a criança faz é o seguinte, a criança, a criança não, o ser humano, tá? Toda a ação humana, quando ela não é pensada, imediatamente ela é se manter vivo. E a segunda coisa que o ser humano quer é receber amor. Então, por mais maluco que seja o que a gente veja as pessoas fazendo no dia a dia, o objetivo delas é receber amor. Por quê? Porque elas aprenderam isso lá na infância. E aí elas aprenderam dentro de uma casa com formato. Então, sei lá, pode ter sido numa casa que todo mundo gritava. Então, essa pessoa, pra conseguir amor, ela entende que ela tem que fazer isso gritando, mais do que os outros e tal. Ou numa casa que você consegue via sedução, com dois, um pai e uma mãe, que você tem que ir lá seduzir. Ou ficar sendo o bom menino. E aí o que acontece é, essa pessoa vai pra vida adulta, carregando essa criança interior, que aprendeu a amar desse jeito, e ela passa o resto da vida desempenhando. Só que aí, quando ela cresce, ela vai lidar com pessoas que não cresceram naquela casa. Por exemplo, ela pode se apaixonar por alguém, o que veio da casa do grito, pode se apaixonar por uma casa que não tinha grito. E aí, dá choques imensos, porque assim, a estratégia de conseguir amor desta criança, não funciona na vida adulta. E Júlio, quais são os principais traumas de infância que marcam as crianças e a gente carrega até hoje nas relações? Ai, são vários, né? O principal que você vê mais comum, assim, quase todo mundo, é abandono e rejeição. De alguma forma, todo mundo carrega um pouquinho de abandono e rejeição. mesmo quem nunca foi rejeitado ou sequer sofreu abandono, tá? Mas a pessoa, dentro da sua compreensão infantil, ela tem essa má compreensão. Às vezes, sei lá, a mãe um dia saiu pra ir na padaria, mas aquela criança entendeu que ela foi abandonada. Apesar da mãe voltar depois, pra criança ficou um registro de abandono, tá? Então, por isso que às vezes você vê pessoas que você fala assim, meu, como é que essa pessoa, você olha na visão, liga e fala assim, meu, como é que essa pessoa tem problema? Sabe assim, vem de uma família, toda certinha, tudo certo, muito amorosa, mas a questão não é se os pais, se o pai ou a mãe foram legais. É como a criança entendeu, tá? Mas, Julio, isso do abandono faz o quê? Que nós, como adultos, a gente fica achando que sempre o crush vai abandonar a gente? É, o abandono é o típico pessoa que abandona antes com medo de ser abandonado, né? Ou fica criando um monte de armadilha para ser abandonado e confirmar a verdade de que todo mundo o abandona, né? É muito comum. Então, o abandono é muito típico, assim, é pessoa que se dá demais, chega, as pessoas, às vezes, as pessoas que têm questões de abandono é muito comum, lógico, generalizar é sempre complicado, cada caso é um caso, mas é muito comum quem sofreu o abandono ser pessoas que se entregam demais, tem muita dificuldade por limite e tal, que num primeiro momento é muito apaixonante, aquela, eu chamo que é a mulher polvo, né? Que ela vai, quando você vê, ela tá cuidando da tua vida inteira, tal, até que chega uma hora você não aguenta mais aquilo, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos matar esse monstro, a gente cria um monstro e precisa matar um monstro, né? Então... E é doido isso, né? Porque o que você falou, às vezes, dentro da mesma família, dois irmãos que cresceram com a mesma atenção dos pais, um se sente abandonado e o outro não, né? Isso gera marcas na nossa personalidade que a gente vai carregar pra sempre, né? Então... Isso, pode falar, desculpa, não, porque uma outra coisa que eu li sobre o abandono também que gera muito, são pessoas que gostam de trair pra não serem traídas também, também tem esse outro traço? É, na verdade, não necessariamente pode, todo mundo pode trair, tá? Mas, enfim, traição é um traço muito forte de crianças que crescem com pais que usam os filhos pra conseguir... O filho vira quase que um joguete na relação dos pais, sabe? Assim, ah, bom, papai quer não sei o que, a mãe quer não sei o que, lá. Pais separados, então, são campeões de criar essas crianças, porque cada um fica tentando convencer a criança de um outro ponto de vista, tal, então fica, é como se os pais seduzissem o filho pra ele comprar o ponto de vista de um, e essa criança inevitavelmente começa a se sentir traída pelo pai e a mãe, porque uma hora ele compra o ponto de vista de um, ponto de vista de outro, e aí quando ele cresce naturalmente, são pessoas que fazem tudo pela sedução, tá? Porque eles são acostumados, a moeda deles é a sedução, porque eles foram criados pela sedução, eles precisam seduzir o tempo inteiro, e quando a gente seduz o tempo inteiro é muito fácil começar a trair, né, então é quase que quem tá seduzindo o tempo inteiro que graças tem a sedução se não vem a efetivação, então é, eu brinco que são sedutores profissionais, né. E você falou do abandono, da rejeição, qual que era o outro traço que é muito comum na criança? Ah, tem o desamparo, né, que são as crianças que ficaram se matando pra fazer as coisas direito e não conseguiram atenção, um dia elas vão bem na escola, no outro dia elas viram um bom esportista, aí no outro, ficam fazendo tudo direito lá desesperado, assim, pai, mãe, pelo amor de Deus, me deem atenção, e essa atenção não vem, eles não conseguem atenção, essas crianças. E aí crescem se sentindo desamparado. O que uma pessoa desamparada faz? Ela vai fazer tudo sozinha, se ela faz tudo sozinha ela não depende de ninguém. Então, essas crianças que cresceram com a sensação de desamparo são sempre os adultos muito fortes, homens ou mulheres, que adoram se envolver com pessoas mais sensíveis, mais fracas, que eles vão e cuidam, aqueles caras que não querem nem que a mulher vá no posto botar gasolina, ele faz tudo por ela, sabe? E aí esse é o cara desamparo, é o cara ou a mulher também, tá? É tudo na força, no poder, eu faço, eu cuido. Então, essa é uma outra ferida. E a outra, muito comum também em consultório, que é difícil das pessoas entenderem às vezes, é a humilhação, crianças que foram humilhadas, tá? Quando a gente fala em humilhação, parece que são pessoas que foram muito humilhadas, com pais, muito conselhos de humilhação. Isso não é, tá? Às vezes, a humilhação, a humilhação é o quê? Quando você não consegue ser você mesmo, é uma criança que não consegue ser ela mesma. E por quê? Às vezes, vem de uma mãe tão amorosa, mas tão amorosa, que essa criança não consegue nunca realizar os desejos, porque a mãe tá sempre falando como deve ser, o que deve fazer e tal. se essa criança cresce sem ter o direito de sentir raiva, porque a raiva vem, porque ela não consegue fazer o que ela quer, mas como ter raiva de uma mãe e de um pai que são tão legais? É muito difícil, tá? Principalmente mãe. Mãe, pra criar crianças com esse perfil, as mães são coitadinhas das mães, elas fazem, eu vou dizer, os pais sempre fazem o melhor que eles podem, tá, gente? Não é, em momento nenhum, quem faz terapia pra sentir raiva dos pais. mas é pra entender que são humanos tentando fazer o melhor que eles podem e erraram, como quando quem estiver ouvindo aqui eventualmente vier a ter filho vai errar também, porque não tem como não errar. Mas enfim, como não ter raiva de uma mãe, como ter raiva de uma mãe que é incrível, eu chamo da mãe docinho, né? Ou seja, excesso de água mata planta mesmo, então? Excesso de água mata planta sempre, né? Ou murcha, né? Ah, essa criança que cresceu humilhada normalmente vai crescer esses adultos que estão sempre, eles têm muita dificuldade, homens ou mulheres, pra colocar limites, estão sempre carregando o peso de todo relacionamento. São pessoas, inclusive, que quando elas falam, mesmo bem-humoradas, é tudo muito pesado, sabe assim? Ai, tudo é tão difícil, a vida é difícil, e carregam peso, porque é pesado mesmo fazer tudo que os outros desejam, porque quando você não consegue se exprimir, é muito pesado. E dentro do humilhado entra o bullying também? É, não, o bullying pode, não, não necessariamente o bullying pode ser pra qualquer perfil, né? Qualquer pessoa pode sofrer bullying, de alguma forma, eu digo, todo mundo, em algum momento da vida, mesmo, o galã e a gatinha do colégio vai sofrer bullying em algum momento, porque no mundo sempre existe alguém mais poderoso, né? Sempre. Então, a gente nunca é o mais poderoso em todos os ambientes. Então, todo mundo, de alguma forma, já sofreu bullying. O que muda é, conforme a tua história de vida, conforme a sua criança interior, como você vai conseguir lidar com esse bullying, né? Então, que é a mesma coisa na vida adulta, como você vai lidar com as frustrações dos relacionamentos, né? E, Júlio, eu, por exemplo, eu, criança viada, crescida nos anos 80, e tinha muito essa coisa de querer agradar os pais, porque acho que todo gay meio que se sente em falta, Sente, meu Deus, eu já devo algo para a sociedade, então eu preciso fazer mais. E uma vez eu escutei de uma psicóloga que ela falou, quando o filho é gay, mas ele é problemático, eu fico tranquilo. Agora, quando o filho é gay e é o melhor filho da família, eu já começo a me preocupar. Então, esses filhos, né, que se esforçam muito para ser o melhor filho, para não dar trabalho, isso também existe uma raiva contida dentro desse sentimento de se fazer perfeito perante os olhos dos pais? É, na verdade, eu diria, eu ampliaria, tá? Porque isso aí vale para o gay e vale para o hétero, tá? Quando os pais sentam ali na minha frente no consultório e falam, nossa, meu filho, a minha filha é perfeita, ele é o ideal, já tem o dó dessa pessoa, desse filho, porque se a pessoa teve que lá ainda na 12, 14, 15 anos, se enquadrar nas regras desses pais, dessa sociedade, para ela estar ideal, aos 15, 16 anos, você está completamente ideal para a sociedade, cara, você está se mutilando internamente, sabe assim? Porque é óbvio que é uma pessoa que não está realizando seus desejos e tudo mais, então, de alguma forma, já é uma pessoa que já entendeu que tem que se enquadrar, né? Então, sei lá, até politicamente, eu brinco que assim, meu, 16 anos, você tem que ser de esquerda, depois você pode decidir se é o que você quiser na vida, mas aos 16, 17, 18, você tem que ser de esquerda, depois você faz o que você quiser, mas você tem que ter uma coisa revolucionária dentro de si, de querer fazer diferente, tá? Se você já está enquadrado tão fortemente na sociedade, tão jovem, você provavelmente não está sendo você, você provavelmente está, realizando o sonho dos seus pais. E aí, como dizia Freud, a única forma da gente ser, a pessoa ser ela mesma, pelo amor de Deus, simbólico que eu vou falar, é um termo simbólico. calma gente. Você tem que matar o pai e a mãe, tá? Então, psicologicamente, você tem que matar o pai, eu falo isso porque assim, vai alguém matar o pai e a mãe, fala que é minha responsabilidade, pelo amor de Deus, né? Sem crimes. Então, eu fiz. Simbólico, psicologicamente, o que é matar pai e mãe? é você conseguir entrar no que é chamado processo de individuação, que é você conseguir se livrando das crenças, das verdades que esses pais passaram, tá? E você começar a descobrir quem é você, porque assim, tem muita gente que cresce sem saber, sem fazer o processo de individuação. Se essa pessoa não faz o processo de individuação, ela não sabe quem ela é. ela simplesmente tá repetindo a verdade dos pais. Os pais criaram um... É quase um roteiro de teatro, sabe assim? Cria um papel, te dão um roteiro pronto e você passa o resto da vida desempenhando aquele papel. Nossa, que porra, né? É. E assim, é muito curioso porque assim, é muito difícil seguir esse papel e é muito difícil não seguir esse papel. Então, seja lá o que a pessoa escolhe, vai gerar muito sofrimento. Até porque assim, eu brinco que a casa, a família, né? Então assim, aquela velha frase, a família forma e deforma, tá? E por que a família forma e deforma? Porque o ser humano tido normal, ele é o neurótico. Então, o neurótico por quê? Porque ele tem todas as neuroses que são desenvolvidas aonde? No seio familiar, tá? Por isso que assim, filme americano é muito bom nesse sentido de quando mostra aquela cena do dia do dia de ação de graças que eles vão e se reúnem e tudo lá ou Natal e aí sai aqueles paus enormes, tá? De onde vem isso? A família é onde nasce a neurose de qualquer ser humano, tá? Então, quando a gente sai do seio familiar, a gente tá em outro ambiente, a gente consegue agir como adulto, se comportar como adulto e tudo mais. Quando a gente volta pra aquela casa, você pode estar com 30, 40, 50, 60 anos, tá? Você volta, as neuroses daquela casa voltam e as pessoas... É muito comum ver em briga de empresa, tá? Eu já atendi vários pacientes com empresas familiares. Aí eu falo assim, meu, estão disputando milhões ali, né? Sabe? Numerança, tal. É milhões. Aí você fala assim, meu, você tá puxando o cabelo da boneca e você é a perna. É isso, tá? Pode falar que estão discutindo imóveis, não, eles estão puxando a boneca ou o carrinho. É muito louco de ver. São as neuroses familiares. E, Júlio, a... Eu tô meio nervoso, tá, gente? Ai, desculpa, galera. O nervoso faz isso com a gente, André. A Closinha, ele perguntou aqui, né? Quais são os principais comportamentos dos adultos quando feridos pela falta de amor na infância? Porque acho que tem muita gente que teve um pai ausente, né? O pai abandonou a família. Ou mesmo quando o pai tá presente, não era um pai carinhoso. Ou a mãe que tava ali também não demonstrava amor, não viveu num lar cheio de afeto. Como isso afeta os relacionamentos amorosos dessas pessoas? Então, é difícil falar quais vão ser os comportamentos, tá? Porque, assim, por exemplo, comportamento de abandonar alguém que você ama ou tá afim. Todo mundo pode fazer, tá? Todo mundo. Então, assim, na verdade, na psicologia, na psicanálise, não conta o comportamento, conta o motivador, tá? Porque todo mundo pode ser legal ou não, o que muda é o motivador, tá? Então, então, por exemplo, alguém que não responde uma mensagem, some depois do... Sai. Aquela velha história que todo mundo já viveu. Sai, tudo bonitinho, jantar, trança, se despede com beijinho, às vezes até faz, não necessariamente juras, mas fica aquela linguagem que parece que... Nossa, agora vai. Agora vai. Essa pessoa é diferente. É, aliás, Carol, sobre a pessoa ser diferente, tem uma coisa que eu sempre digo aqui, de todas as emoções humanas, a gente reconhece, tá? Quando a gente sente raiva, a gente sabe que já sentiu raiva, a gente reconhece medo, alegria, tristeza e tal. A paixão é a única que quando o ser humano se apaixona, não interessa a idade, tá? Não é 15 anos, é 15, 60, 70. Eu já atendi tiozinhos de 70 anos apaixonados pela gatinha de 60 são iguais aos de 15, tá? Então, o que acontece é, na paixão, quando a gente sente a paixão, a gente jura que todas as outras não foram paixões. Agora eu sei o que é paixão. Tudo aquilo que eu senti até hoje não foi paixão. Agora sim. E essa é a grande loucura do ser humano. Porque se a gente não tivesse esse... A paixão é um processo químico, tá? Que graças a Deus esse processo químico, por isso que a paixão acaba, esse processo químico dura no máximo dois anos, tá? No máximo. Então, todo mundo que está apaixonado por alguém que não está correspondente, sente e espera. Não pensem em atitude distrata, sente e espera que passa, tá? E graças a Deus que passa. Porque não tem como viver apaixonado uma vida longa. Deus me livre. É desumano. É desumano, né? No controle, total. Nossa, eu escorpiano, então Deus me livre. Então, mas você com certeza já tiver essa sensação de agora sim eu estou apaixonado. Antes não era, né? Ô, Júlio, mas acho que tem uma coisa que a Cíntia colocou aqui, pontuou muito bem, que é que o Brasil realmente é o país campeão, né? Em crianças sem registro paterno. Então, são cinco milhões de crianças que estão por aí que o pai nem sequer reconheceu. Essa marca de um pai, né? Uma das figuras cuidadoras que não existe, ou, por exemplo, como o caso da Carol, que teve, a mãe dela faleceu. Esse tipo de abandono, que é um abandono mais duro, que é um abandono real, como é que isso traz uma marca na relação com o amor também? Existe um medo no apego? É, sim, não tem como, tá? Uma criança que o pai não esteve presente, e mais do que isso, a criança indo para a parte documental, jurídica, a criança que às vezes não tem nem o nome no RG e tal, isso tem um peso muito grande, tá? Eu já atendi pacientes com essas questões, é difícil, tá? Porque, ou, enfim, que foram adotados, então, assim, é sempre muito difícil, porque é um abandono, rejeição, que mesmo que a mãe seja incrível, tá? A mãe pode ser incrível, é um abandono, rejeição que foi sentido ali no feto, no processo de formação. Então, esse ser está lá sendo gestado, essa mãe está sofrendo, que o pai não está presente, não assumiu, desapareceu, ou às vezes desaparece depois que nasce, mas, enfim, seja lá em que momento for, essa criança, essa pessoa, ela sente muito. E aí, tem uma coisa muito interessante, quando perde, igual você falou da Carol, eu não sei sua história, Carol, nesse nível. É, minha mãe faleceu, eu tinha cinco anos, ela teve câncer, e foi menos de um ano entre ela descobrir, e ela falecer. E eu acho que eu, né, a minha memória é muito mais da ausência dela do que da presença, assim, são poucas coisas que eu, meus pais tinham muito vídeo em casa, assim, estamos aqui na sala de casa, estamos aqui no parquinho, então, eu revi essas coisas, mas eu não tenho memórias conscientes dela, então, isso é muito louco, e ao mesmo tempo, hoje eu tenho 36, eu não vou poder passar minha vida inteira colocando a conta de todos os meus problemas no perdi minha mãe quando eu tinha cinco anos, porque senão isso vira uma muleta, né? É, não tem como, a criança que perde um dos pais em algum momento da vida, ela vai sentir essa falta, e é o que a Carol falou, não é a falta pelo que ela lembre que ficou faltando, que essa mãe dava e não dá mais, é a falta da ausência mesmo, de não ter, dessa criança ir na escola, no dia das mães, não ter, e aí, a criança que não tem o pai registrado também não tem, é ver os amigos, é uma coisa de ausência mesmo, né? Então, é a pessoa que cresce com essa sensação de ausência, então, é complicado. e tem uma coisa que eu sempre falo sobre a ideia, então, é assim, o que um adulto vai buscar nas relações amorosas é o amor que ele conhece, e de onde vem isso? A gente, conhecer, gente, vem do verbo reconhecer, a gente só reconhece o que a gente conhece, tá? Então, quando vem um tipo de amor, mesmo que seja amor verdadeiro, puro, bacana, que a gente não conhece, a gente não identifica como amor, tá? Menina gosta, menina, mas menino faz igual, tá? Mas as meninas falam muito isso, a história do dedo podre, ah, eu tenho o dedo podre pra homem e tal. O que que é o dedo podre? Nada mais é do que uma pessoa que compreendeu o amor de forma errada na infância, tá? E aí, passa o resto da vida buscando esse amor, que é o amor, então, voltando, é o amor que essa pessoa conhece, tá? Então, se essa, pegar o exemplo da menina do dedo podre, se essa menina cresceu ouvindo que homem não presta, homem só quer usar e jogar fora, o homem vai transar com você e vai te abandonar, tal, tal, tal. Quando aparece um cara que é diferente, tá? Eu já vi no consultório meninas assim, cara que é legal, sei lá, transou, gostou, no dia seguinte manda flores, só assim, aí, eu tive uma menina lá que larga o cara, que o cara mandou flores e ela larga, porque o cara, ah, o que que acontece? Essa menina aprendeu que homem não presta, tá? Então, ela sabe que esse cara é hétero, que é homem, que tá tudo certo com ele, mas ela não consegue entender no interior dela, na crença interna dessa pessoa, da psicologia dessa pessoa, ele não é homem, mesmo ela sabendo que ele é homem e tudo mais, então, o que que ela fala? Ela vai falar assim, ah, ele é meio bobo, ele é, e descarta o cara, tá? Por quê? Ela vai sempre atrás do que não presta. Então, infelizmente, é, a gente vai atrás dos amores que a gente conhece, tá? Por isso que as feridas da infância determinam os padrões adultos. Nossa, bateu forte, né, Carol? Tá batendo? Jesus! Não, e acho que é muito importante isso, porque, assim, a gente meio que tem uma ideia de que, ah, a gente viveu coisas muito duras na infância, mas que a gente é outra pessoa agora, porque afinal de contas a gente tá adulto, né? Então, por exemplo, eu também, eu vivi coisas bem difíceis, assim, em termos de relação de pai e mãe, que tinha muita briga, muita violência, e meio que chega uma idade, né, que a gente fala assim, ah, não, não vou mais pensar nisso. E aí, a gente começa a ver padrões na nossa vida, só que a gente não quer abrir essa caixinha e falar, tá, talvez eu tenha que resolver essa questão lá. Parece que rola quase um preconceito de tipo, ah, gente, coisa chata ficar falando de infância. Então, realmente, é um lugar que a gente tem que acessar pra poder se curar, né? É, na verdade, assim, todas as emoções a gente aprende até os oito, no máximo, nove anos de idade, tá? Depois disso, o que a gente entendeu que é raiva é o que a gente reproduz como raiva o resto da vida. O que a gente entendeu que é alegria, a gente reproduz. Por que algumas coisas são tão engraçadas pra umas pessoas e a outra olha e... Não é um critério racional. É assim, dentro da constituição daquela pessoa, aquela pessoa tá acostumada, ela entendeu. Então, sei lá, famílias muito risonhas, muito alegres, famílias muito cisudas, e a pessoa vai repetindo isso o resto da vida, tá? Então, o que acontece, isso que o André falou, é muito sério, porque a casa, uma criança que cresce, que vê pai e mãe brigando, e depois fazem as pazes, tal, tal, ele entende que pra ter amor tem que ter briga. E aí, é aquela pessoa que não tem nada acontecendo no relacionamento, tá tudo bem, é a pessoa que, não sei se o André é assim, mas assim, é a pessoa que não sabe que existe paz no mundo, não existe paz. Eu vou ali pegar um drink e já volto. É, eu não sei como você é, André, eu tô falando da teoria. E essa pessoa vai lá e cria uma briga, sem saber por quê. E aí, assim, que aí eu pergunto pros meus pacientes, quando eles vêm contar essas coisas, eu falo assim, tá, mas a pergunta que eu sempre faço é, qual é a pauta da briga? Porque pra ter uma briga, você tem que ter uma pauta porque você quer conseguir algo, X. Então, assim, eu vou brigar porque eu quero isso. E o que eu escuto no consultório, 95% das brigas feias foram por nada. Assim, as pessoas não sabem nem por que estão brigando. Começa por nada, termina por nada e se odeiam. É, é pela azeitona no guardanapo. De repente, você fala, gente, teve uma briga com um namorado meu que, sério, a gente quase terminou porque ele queria insistir que zero graus Fahrenheit era a mesma coisa que zero graus Celsius, entendeu? Então, assim, tem uns lugares que, tem uns momentos que eu falo assim, a briga não é pela briga, a briga é por outra coisa muito anterior. É, e aí eu sempre falo que a pergunta simples é, que todo mundo deve se fazer, tá, quando começa uma briga, quer ser feliz ou quer ter razão? Porque quase sempre a gente tá brigando pra ter razão, não é pra ser feliz. uma coisa que me pega muito pensando em infância também, assim, pra além dessa questão de que eu perdi minha mãe, acho que tem toda uma coisa da relação familiar, é, me marca muito a relação da escola nessa primeira infância, como a gente se sente nesse grupo de amigos, né, então é aquilo que o André falou, a gente cresceu nos anos 80, então, é, e eu tinha, tive uma época da escola que as minhas amigas eram todas loiras, numa época que só existia paquitas e pessoas de cabelo liso, que a minha avó falava pra mim que meu cabelo era enrolado porque devia ser da outra família, então que isso era ouvido como feio, né, e as famílias delas eram incríveis, a minha não era, então acho que eu tive essa sensação de criança meio deslocada, e até hoje, quando eu encontro, às vezes, o Tiago Augusto do Prézinho, parece que volta aquela Carolina ali do Pré que ficou a última de dançar ali na dança da vassoura, não sei se vocês já sentiram isso, Souto, você fala, meu Deus, ninguém me chamou pro bailinho, e passou anos e você ainda sente que você é a menina que não é chamada pro bailinho, como é que essas dinâmicas de primeira infância, assim, pra adolescência, marcam o jeito como a gente se vê na vida amorosa? marcam demais, tá? Porque, assim, os primeiros amigos, eles têm um papel quase tão importante quanto irmãos, né? Por quê? Com irmãos, é que a gente vai aprender limites, tá? Voltando um pouquinho o que a gente falou lá atrás, eu ia falar disso e perdi, quando a gente fala dos cinco milhões de brasileiros que foram abandonados pelo pai, nem tiveram pai, dentro da formação psicológica de uma pessoa, o pai, ele tem a função de ensinar pra criança colocar limite, tá? As mães, em geral, vão ensinar afeto, amor, carinho, relacionamentos interpessoais, tal, 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 mas o pai vem pra ensinar limite, tá? E aí, a melhor forma de você aprender limite é com o irmão, tá? Porque irmão coloca limite, tanto que eu brinco, filhos únicos, em geral, tem problemas com limites, porque tudo é deles, tudo é sobre eles, tudo sobre o filho único, né? Tudo é pra ele. Então, quando você tem um ou outro irmão, você é obrigado ali de saída a ter que lidar, dividir, disputar atenção, que é outra coisa que o filho único não sabe, né? Filho único não sabe disputar atenção. O André tá rindo, você é filho único, André? Não. Não. Não? Não, então tá. Então, voltando, e aí voltando pro bullying, quando a criança começa na escola e vai, sofre esse bullying, então, por exemplo, você, voltando, antes do bullying, você falou da sua avó, sua avó fala do cabelo, tá? Você começa a criar uma verdade que seu cabelo é ruim, né? Quando eu brinco que cabelo ruim é o meu que cai, quem tem cabelo que cai que é ruim, gente. Qualquer pessoa que tem cabelo que não cai é bom. mas se o cabelo tá aí, graças a Deus, agora os cabelos cacheados estão na moda, então parou essa loucura de que todo mundo tem que ter cabelo liso, mas independente, não é sobre o cabelo liso, é sobre ser criticado, tá? A criança que cresce sendo criticada, tá? Ainda que venha como amor, porque é o que eu falei que é a mãe docinho, a avó boazinha, porque a avó fazia com amor, ela queria que você estivesse enquadrada na turma, então era melhor você ter cabelo liso e tal. Mas a mensagem que fica pra criança é de que ela é imperfeita, que ela não é legal, tá? O que que vai acontecer? É um adulto que vai crescer e vai adorar se envolver com pessoas que estão sempre dando a mensagem que não é bom o suficiente. Sabe assim? Ah, você é linda, mas se tivesse um pouquinho menos de cintura, sabe aquelas coisas assim? São adultos que vão adorar se envolver com pessoas que mandam essas mensagens, que você nunca é bom o suficiente. Por quê? Essa pessoa acreditou, acreditou ouvindo de quem ama, acreditou que amor é alguém que tá te fazendo melhorar, crescer e tudo mais. Quando assim, no fundo, você só tá com, não você, pelo amor de Deus, a pessoa só está, essa criança só tá com a autoestima ruim e abalada, porque, e aí assim, tem pais que falam coisas mais duras ainda, né? Você não serve pra nada, nunca esperava nada de você mesmo. Então assim, cara, isso é de uma agressão com aquela criança, porque as crianças acreditam, tá? Eu tenho muito adulto que chega no consultório e fala, eu nunca vou ter um relacionamento. Minha mãe falou que eu não era criança, que eu não sirvo pra ter um relacionamento, porque eu faço tudo errado. Não, e eu acho que tem isso que a Liel colocou, né? E eu acho que é muito doido, né? Porque assim, o bullying nas escolas, ele é, a gente recebe bullying independente se a gente tá no padrão ou não. Sempre vão encontrar alguma coisa pra você, pra falar assim, ah, não, mas você é muito magro, ah, você é gordo, ah, você é alto, ah, você é não sei o quê, você é cabeça de palito. Às vezes é o nome, o sobrenome da pessoa vira o motivo de bullying, né? E eu acho que isso deixa marcas, né? Assim, tem coisa, o lugar onde você mora, tem a ver com o seu tempo, qualquer coisa pode ser motivo de bullying, e isso pode gerar uma marca muito grande de rejeição dentro desse grupo, né? Acho que, por exemplo, esse do nome, assim, pra mim, soa muito assim que o grupo dos meninos, ele também, ele é muito, ele é muito cruel, né, com os outros. Sempre tem essa história da masculinidade que a gente tem desde criança de pegar o que é mais afeminado e colocar ele como bichinha, como veado, sempre tem um menino da sala que vai ser posto pra Cristo e vai ser condenado por ser a bicha, né? E aí, enfim, sempre tem essa hierarquia de valores entre os meninos, né? É, isso com, deixa eu falar antes do sobrenome, você falou, meu sobrenome é um sobrenome que sempre gerou piadinha, tá? Então, assim, hoje meu cabelo tá um pouco mais pro loiro, mas quando eu era criança era ruivinho. Então, era sempre Júlio Moreno, mas você é ruivo, tal, e aí eu começava a ouvir, na minha época, os mais jovens nem sabem o que é isso, tá? Crush era uma bebida laranja, era uma espécie de planta laranja que se chamava crush, né? E aí eu era chamado de arroto de crush, a gente falava crush, na verdade, arroto de crush. E aí eu falo que é a coisa dos pais, tá? Porque eu cheguei em casa um dia muito triste pros meus pais que eu era arroto de crush e meu pai e minha mãe me venderam a ideia de que ser ruivinho era um diferencial muito bacana, que era legal, tal, e eu entendi que era legal. E desde então eu adorei, então quando todo mundo falava eu gostava e aí logicamente que perdeu, arroto de crush sumiu, algumas pessoas me chamaram até o fim do colegial dessa escola de Júlio Ruivo e ficou tudo certo, mas eu nunca entendi como, e essa é a questão das coisas que pegam e que não pegam, tá? Quando essa criança não tem um ambiente no lar, na casa, que vá ensinar ela que ela é legal, ela é especial, tá? Então, os pais não podem, que é um grande mal dessa nova geração, são crianças que crescem todas se achando tão especiais, que elas são tão especiais, que elas não querem nem trabalhar e nada mais, então não é ser especial nesse nível, mas é assim, a criança entender que ela é bacana, que ela é legal, tá? Eu tinha uma paciente no consultório, que eu sempre dou de exemplo, que era uma publicitária, que ela não era bonita e ela vivia acima do peso, e era a mulher que mais tinha homem no pé dela, porque essa menina cresceu ouvindo do pai que ela era linda, que ela era maravilhosa, que ela era divertida e que todos os caras iam se apaixonar por ela, ela realmente acreditava nisso, no íntimo, no ser, e cara, a vida respondia isso pra ela, eu ficava impressionado, eu olhava e falava assim, meu, case a ser estudadas também, tanto que assim, eu adoro essa paciente por isso, então, quando eu atendo meninas, assim, várias modelos, modelos de verdade, de verdade, que se acham feias, e acho que tem, a Ana Paula falou aqui, dessa coisa que eu sinto que é meio esse efeito bumerangue, de volta para o futuro, que é, ela falou, eu era o patinho feio da escola, fui morar longe por anos, a hora que eu voltei pro interior, eu não consigo me posicionar nem me vender, então, assim, parece que é isso, a hora que você cruza, porque nos comentários tá sendo uma chuva de exemplo de bullying, né, e parece que a hora que você volta pra aquele ciclo de pessoas, ou às vezes você tá num outro contexto, num bar, num lugar com seus amigos modernos agora, descolados agora, e daí você cruza o Tiago Augusto e parece que você volta a ser, por que que a gente faz essa catapulta pro passado, pra essa não autoestima do passado? Bom, é engraçado estar falando disso, porque hoje, especificamente hoje, eu atendi um paciente meu, que é um cara, que tem uma namorada linda, o cara tá bem sucedido, tá todo legal na vida, e por causa da pandemia, o grupinho do colégio dele, que era do interior, se criou um grupo, né, e se reencontraram. Ele falou, só de voltar pro grupo, ele suava, ele dava esse exemplo, eu suava de ver esse grupo. Então, é assim, é um cara que tá absolutamente seguro na vida adulta, tocando a vida adulta, mas, o que ele sofreu de bullying nessa fase, é muito grande. Então, o que acontece, eu só pergunto, o que acontece? O que acontece é a mesma coisa que eu falei, do ambiente familiar. Quando a gente volta pra esses cenários, que a gente sofreu a dor, tá, é a tal da criança interior, ela volta inteiramente ali, tá, então, esta pessoa, a pessoa, quando acontece isso, ela não tá mais com a idade real dela, a idade adulta, e ela tá infantilizada, tá, eu brinco no meu relacionamento, quando começa um abrigo, um desentendimento, eu falo assim, para, me dá 20 minutos, porque eu tô com 5 anos de idade, tá, então é assim, e todo mundo faz isso, Carol, porque, o que a gente fala, pode ser adulto, o discurso pode ser muito elaborado, mas a emoção que tá dirigindo tudo, tá, é de uma criança de 5 anos, então, na prática, o que eu tô fazendo, eu tô no meio do shopping, me batendo no chão, eu quero, é o que ele falou, é o zero Fahrenheit, eu quero zero Fahrenheit, é uma briga que não faz o menor sentido, né, então é assim, eu falo, me dá 20 minutos, tá, por quê? Isso que volta, o bullying, como exemplo, eu falo o seguinte, neurose, é igual, avião, o que que quer dizer isso? é, pra parar um avião, tem que ser na pista, sabe aquela cena de filme? O avião tá na pista, você vai lá na frente, para o avião, se o avião não decolar, você consegue parar, e você toma as medidas, neurose é igual, tá, você tem que parar a pessoa, enquanto a neurose não decolou, tá, a pessoa entra na neurose, na acidente, o avião não precisa de 20 minutos, pra taxiar, esperar, é 20 minutos, cara, é 20 minutos, pra você voltar a ser gente, tá, eu brinco, eu brinco, se fosse possível, se fosse cena de filme, quando a neurose assume, o ser, é quase, sabe cena de filme, que desce o espírito, é a entidade, gente, a entidade foi criada, esse é o erê, é isso, é isso, gente, a pessoa fica transtornada, e mesmo que o discurso seja adulto, é uma criança falando, tá, então é assim, todo mundo tem que ter muito cuidado, com as situações, que levam a gente, para as nossas dores infantis, tá, porque elas são, traz suíça. Tem muita gente perguntando aqui, desde o início da live já, porque as pessoas estão completamente desesperadas, como as nós estamos também, pensando assim, tá bom, e aí, a gente já entendeu, que a gente está todo cagado dentro, que a gente é uma criança de 5 anos, mas, como faz para educar essa criança, como faz para ela ver uma coisa diferente, para ela ter um outro roteiro, para não parar de repetir esses padrões, existe uma saída, ou a gente vai continuar, sem a terra cova. A saída, o que que é? Bom, primeiro, eu, como terapeuta, recomendo sempre terapia, porque eu acredito tanto nisso, que eu fui estudar, e tudo mais, mas enfim, não precisa ser terapia, tá, para eu não ficar aqui vendendo meu peixe, o que tem que ser é autoconhecimento, seja através da via que for, caminho que você quiser, se conheça, tá, porque a pessoa que se conhece de verdade, tá, ela conhece as próprias neuroses, ela sabe o que faz ela decolar, então, eu assim, depois de tudo que eu estudei, toda a terapia que eu fiz da vida, eu sei claramente, as neuroses que disparam, que não disparam, quando eu estou disparando, eu percebo claramente, é igual, eu brinco que é igual ficar bêbado, a gente sabe, a gente sente, né, assim, estou subindo o tom da voz, a cara está ficando vermelha, fiquei bêbado, ninguém fica bêbado do nada, não é assim, tomei um gole de caipirinha e fiquei bêbado, a gente tem um processo, as neuroses, quando a criança interior toma posse, então é assim, começar a identificar os gatilhos, o que a gente faz e tal, e aí, o que você tem que fazer, se você conseguir imaginar, uma dica que eu dou é sempre essa, é quase como um cinema, tá, finge que você está na plateia, e olha lá na tela, a sua criança de verdade, tá, a Carolzinha, o Andrezinho, o Joãozinho, a Mariazinha, e olha, e conversa com essa criança, tá, primeira coisa, conta assim, olha, criança, antes de mais nada, existe um adulto agora, que sou eu, que vai cuidar de você, você não é desamparado, você não é abandonado, você não é rejeitado, como você entendeu, tá, quem entendeu isso, foi uma criança, então assim, tente contar, o que está acontecendo na vida adulta, então sei lá, o crush que sumiu no dia seguinte, conta de forma adulta, para essa criança, conta racional, então é assim, ficar no racional, conta, olha, é só mais um cara, idiota, que não ligou no dia seguinte, e foi um babaca, é só mais um, eu quero, eu quero, só não entra na fantasia, que eu falo, é a fantasia de achar, que a pessoa só vai ser feliz, com você, né, aí você está ferrado, eu quero, porque é só comigo que vai ser feliz, aí você, e aí o que eu falo é o seguinte, de relacionamento, gente, em geral, por mais louco que seja, eu falo que, a gente em geral, está tendo os relacionamentos, que a gente precisa ter, tá, a gente não está tendo, esses relacionamentos, que a gente está vivendo, por acaso, porque, são as experiências, de desenvolvimento, que a gente tem que viver, e por que que é isso? Eu vou falar uma coisa muito feia, mas que, vai destruir talvez a fantasia de muita gente, o amor, eu brinco, o amor nada mais é, do que encontro de neuroses, tá, só aponto, o que que é amor? Encontro de neuroses, quando duas neuroses complementares se encontram, as pessoas falam que se amam, tá, então, se você está aí vivendo uma história de amor, seja ela qual for, ela faz parte da sua neurose, então, assim, enquanto você não, controlar sua neurose, domesticar sua neurose, que é bem isso, você tem que, é igual um bicho selvagem, que você tem que aprender a segurar na unha, e lidar, e domesticar, você vai continuar tendo relacionamentos não satisfatórios, então, assim, é quase um processo de evolução mesmo, assim, aquela piadinha, de que às vezes as pessoas tem que beijar muito sapo, para chegar no príncipe, não é por acaso, então, assim, quem chegou no príncipe direto, então, assim, essa pessoa não teve sorte, porque, assim, talvez ela teve sorte de aparecer, mas, assim, ela teve um mérito enorme de reconhecer, e não deixar passar, porque, assim, todo mundo já teve príncipe e princesa na vida, em algum momento, e deixou passar, tá, todo mundo, ninguém nunca teve, então, então, a gente, a forma é isso, é lidar com a criança interior, explicar o que está acontecendo, é sempre trazer para o adulto, tá, e conhecer cada um as suas próprias neuroses, não tem outra forma. E tem uma coisa de acolher também, né, eu sou super também da psicanálise, da terapia, acho que todo mundo que puder fazer, deve fazer, porque é um mergulho maravilhoso, e eu também gosto de umas coisas rarebo, por exemplo, tem uma meditação do roponopono, que você falava, né, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, então, e tem um negócio de você se acolher mesmo, né, de, às vezes, pensar, tudo bem, criança, eu entendo que você ficou assustado, que você ficou com medo, que você se sentiu desamparado, de dar um colo, você acha que é importante a gente aprender a acarar o colo dessa criança? É super importante, eu falei desse papo racional, mas é mais do que isso, tá, às vezes, em consultório, eu peço pra pessoa visualizar a criança na almofada, por exemplo, né, e aí depois eu falo, é uma coisa que pode fazer, assim, pega essa criança, que é você, conversa com ela, pega essa almofada, se abraça, e visualiza que você tá se abraçando, que você, é, tá falando coisas carinhosas, assim, e o que eu sempre falo pra todo mundo, meu, se trate com carinho, tá, porque eu vejo muitas pessoas no consultório, elas falam de si de um jeito, e aí eu sempre pergunto, assim, mas, você fala com o seu melhor amigo assim? Você fala com a sua melhor amiga? Não, nunca, então a gente sabe, eu sou um idiota mesmo, eu faço tudo errado, eu não sirvo pra nada, mas assim, você fala com o seu amigo assim? Não, nunca, e por que que você se trata assim? Então, assim, em geral, gente, tá tudo dentro da cabeça da gente, tá, é como a gente se trata, então, assim, inevitavelmente, quem se trata com essa, é, agressividade, provavelmente, provavelmente não, é certeza que teve uma casa que alguém falou essas coisas pra essa pessoa, tá, se a pessoa parar e der muita atenção pra criança interior dela, ela vai chegar a ouvir, eu já tive pacientes que quando eu peço, eu falo assim, quem que tá falando isso? Porque não pode ser você, então para e escuta essa voz que tá falando, quem que tá falando? Já teve gente que falou, é a vizinha, é minha mãe, é meu pai, porque assim, são vozes da infância que ficam ali, meu irmão, pode vir de qualquer coisa, tá, então, assim, preste muita atenção em como você tá se tratando, tá, porque, é, eu falo sempre que é muito triste, tá, mas a gente, todo ser humano, tá, todo ser humano faz isso, a gente passa o resto da vida revisitando a cena do crime, tá, o que que é isso? A dor maior que a gente criou lá na infância, a gente passa o resto da vida recriando cenas pra gente reviver aquela dor, então se for o abandono, a dor dessa pessoa, ela cria situações pra ser abandonada, gente que tem um discurso de muito rejeitado, meu, você pode olhar, é essa pessoa que rejeita os outros, sabe, que não se, não se mete nas turmas, às vezes falar mal das turmas, fica de fora, tal, 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 cria problema no WhatsApp, e aí ela fala, ah, os outros me rejeitam, eu sempre falo, olha, com atenção, normalmente, sabe, assim, é, eu sempre falo, é o masoquista e o sadomasoquista, é sempre complementar, mas como é que faz pra não revisitar a cena do crime, passear por outros lugares, pra sair desse, é, então assim, quanto, é o que eu falei do amor, enquanto você não conhecer suas neuroses, e não passar muito metiolate, cuidar com muito carinho, com muita atenção, se dar carinho, você vai passar, vai continuar revisitando a cena do crime, você troca de crush, e vem outro, e troca de crush, você vai sempre achar alguém, então, sei lá, aquele exemplo do cara que eu falei, da mulher que sofreu desamparo, meu, ele larga uma mulher que não fazia nada, que ele tinha que fazer tudo, ele arruma outra, até porque se ele arruma uma que faz, ele larga, é ele que larga, então, é, é o resto da vida, então assim, eu sempre pergunto, pro meus pacientes no consultório, quando eles estão reclamando de relacionamento, é sempre falo assim, qual é o padrão dos seus relacionamentos, tá, porque existe algum, por mais que assim, ah, não, não tem nada a ver, não, então assim, não olhe as transas do dia a dia, do Tinder, olhe, pequenos, os relacionamentos estáveis, pessoas, pessoas que foram importantes na tua vida, olhe com atenção o que elas têm em comum, alguma coisa eles têm em comum, tá, e aí pra ir além, tá, que aí é muito chato falar isso, todo mundo, ah, mas vem tudo do pai e da mãe, sim, vem tudo do pai e da mãe, provavelmente, a característica que você vai achar em comum, em todos esses relacionamentos, é uma característica do pai ou da mãe, eu tenho um cara que eu atendia no consultório, que é muito doido, essa história eu acho muito doida, ele é gay, e ele falava que só ficava com caras que tinham olhos verdes, e que ele sofria, porque era difícil ter olho verde aqui no Brasil, então até buscar alguém que tinha olho verde, tinha que ser olho verde, para ver se eles se davam melhor, e aí voltava com a lente, ia na boate com a lente, aí foi muito fácil, eu só perguntei assim, tá, mas quem tem olho verde? Minha mãe, começa a olhar, aí o que ele começou a ver? Quando os caras olhavam, ele sentia aquele carinho da mãe olhando para ele, e ele achava que só existia amor, através do olho verde, primeiro, corta o olho verde, pede para o outro boy usar lente, faz qualquer coisa, mas assim, o segredo da felicidade não está no olho verde, esse é um caso muito simplista, mas é real, aconteceu no consultório, e é simbólico, é simbólico, e aí tem outra coisa também, a gente está falando só de amor, mas não é só amor, porque aí tem os imprints do prazer, porque além, que aí vem aquelas histórias que é super comum, você encontra a pessoa que é incrível, e você tem um afeto gigante, mas o prazer não rola, e aí o prazer vem do quê? O prazer também vem de imprints da infância, do que a gente entender o que é prazer, na fase que a gente nem sabe o que é prazer, que a gente não sabe nem o que a gente está entendendo, então é assim, entender afeto é até mais fácil, porque é via pai, mãe, irmão, avó, avô, quem estava ali na sua cena familiar é mais fácil, prazer é a mesma coisa, também vem dali, porque essa é a grande revolução de Freud, todo mundo fala do inconsciente, lógico, é super, mas eu falo que a grande revolução do Freud é mostrar que a criança tem sexualidade, que até hoje tem pais que se chocam, os pais chegam e falam assim, o filho está se masturbando, graças a Deus, então assim, vamos lá, mas é chocante, principalmente menina, pais que veem a menina de 4, 5 anos se esfregando no sofá, eles ficam em pânico, porque o menino é bonitinho, como tudo em sexualidade, tudo que é no masculino é bonitinho, e da menina é um horror, tadinhas. E aí, então é assim, tem que ver como a pessoa desenvolveu esse imprint, o que é imprint? É algo que fica às vezes pegado mesmo na pele, tá? Isso vem do quê? Às vezes da fralda, de como a mãe limpava, de um monte de coisa, das fases sexuais de Freud, e tudo mais. Então, e aí é... Quando a gente muda um padrão desses, quando a gente finalmente para de repetir um padrão desses, a gente sente um luto por parar de repetir esse padrão, então a gente sente quase que um pedaço de quem a gente identificava que a gente era, morreu? É, mais do que isso, assim, mais do que a gente sentir que morreu, às vezes tem gente que tem esse sentimento, tem gente que fica muito contente e tal, mas assim, é preciso muito esforço, tá? Porque quando a gente consegue, de fato, cortar um padrão, o entorno cobre isso da gente. Os melhores, primeiro os melhores amigos, às vezes o pai e a mãe, ou o próprio, se você tem um relacionamento, às vezes você consegue quebrar um padrão, e o namorado ou a namorada cobra, porque assim, todo relacionamento, eu brinco que ele funciona como se fosse um contrato, não tem contrato, mas assim, duas pessoas quando começam a sair, elas começam, ah, eu gosto disso, eu sou assim, eu faço aquilo, e é feito um contrato, tá? Se depois de uns meses a pessoa vai lá e fala assim, começa a fazer diferente do que ela falou que era, é uma quebra de contrato, né? E o outro começa a cobrar, mas não, eu espero que você seja daquele jeito, tá? Não é dito desse jeito, mas assim, vem uma cobrança. Então quando uma pessoa consegue sair de um padrão, o que já é super difícil, tá? Ela tem a armadilha ainda de se livrar dos outros, tá? Porque parece rali, você tem que ir desviando e falar, olha, eu mudei, é complicado. Obrigado, Vila. Ai, gente, nossa, olha, não sei, amanhã, o bom de tudo é que eu e a Carol, a gente marcou a nossa terapia quinta-feira de manhã, então a gente aproveita muito essas coisas. Não, a minha live já vira pauta, pauta pra terapia. E a gente, quando tava começando, tava se perguntando o que a gente ia falar, né? Gente, tanta coisa, né, Júlio? Muito, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, é uma delícia falar isso, eu adoro, é o meu, é isso que eu trabalho, eu trabalho relacionamento, amor próprio e autoestima, eu brinco que esse é meu nicho, quando as pessoas falam assim, qual que é o seu nicho? É amor próprio e autoestima, tá? Por quê? Muitas terapias, elas focam nas neuroses, tá? E eu brinco, se você foca muito na neurose, você tende a jogar a pessoa pra baixo, que é aquela coisa de pessoas que saem da terapia pra baixo. Eu sempre foco na autoestima, por quê? A pessoa que se sente bem, é mais fácil dela conseguir mudar. E aí ela se sentindo bem, vai ser mais fácil dela começar a mudar pequenos detalhes, pequenas crenças. Crenças não tem nada a ver com religião, tá, gente? Crenças é o que a gente aprendeu a acreditar por causa dos pais e das mães. Eles fazem, eles criam as nossas crenças. E aí a gente passa o resto da vida tentando, eu brinco, que é escolher as crenças positivas, malucas, se te convençam que você é um livro, que você tem sorte, tá, mantém. Ninguém precisa mudar isso. Só que se te convenceram que você é feio, não serve pra nada, são crenças limitantes. Essas têm que mudar, tá? E essa é a batalha da vida. E você acha que nisso ajuda mesmo essas exercícios de criar novas frases pra gente? Frases que... Muito, 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 muito. Por quê? Positivas, tá? Pelo amor de Deus. Nenhuma frase pode ter não, tá? Por quê? Porque as pessoas falam assim, não quero mais ser qualquer coisa, não quero mais ser egoísta, né? Não deu certo. Por quê? O cérebro não entende o não, porque o cérebro funciona a partir de imagem, tá? Pra dar um exemplo bem bobo, é assim, não pensem num elefante branco. Pra você descartar o elefante branco, você tem que criar um elefante branco na cabeça, tá? E aí o que acontece? Você pensou em elefante branco, já pensou. Então, se o que você quer ser carinhoso, é sempre assim, e põe um permito, tá? A partir de hoje, eu me permito ser carinhoso. Eu posso ser carinhoso. A partir de hoje, eu posso dar feedbacks positivos. A partir de hoje, eu faço cafuné. Sabe? Qualquer coisa aí que você queira fazer. E por quê? Parece que não, mas é assim. O cérebro da gente funciona como se fosse uma avenida, tá? Os pensamentos, eles vão sempre no mesmo caminho. Quando você faz um pensamento desse, que é ao contrário do que você faz normalmente, tá? É como se você criasse um desvio. E o cérebro é obrigado a fazer esse desvio no pensamento, tá? Ele é obrigado a fazer isso. Tanto que, as primeiras vezes que a gente... Pacientes que se acham feios, eu peço pra eles ficarem na frente... É um exercício maravilhoso, gente. Ficar na frente do espelho, se puder ser totalmente nu, é ainda melhor, tá? E começa a se olhar. A pessoa começa a ver o quanto de pensamento negativo vem. Meu cabelo é horrível, minha testa é grande, meu olho é feio, meu nariz é não sei o quê, minha boca... E vai descendo, tá? E aí, assim, pra cada um que vier, que são muitos, começa a falar o contrário. Eu me permito me aceitar, eu posso me aceitar exatamente como eu sou, tá? Porque o que vem é uma verdade de que você não se aceita como você é, tá? Então, assim, parece que é fácil, Carol, esse exercício é dificílimo. É dificílimo. Eu tenho pacientes que choram na frente do espelho, porque nem a pessoa percebe o quanto ela tem de pensamento negativo sobre ela mesma. É muito, muito, muito. E aí, é aquela velha máxima, tá? Se você se acha todo errado, como é que você vai conseguir alguém que te ache certo? Quando a pessoa aparece alguém e fala que você é certo, que você é bonito, que tem o corpo e tal, a pessoa não acredita, tá? É, sei lá, é a menina que o cara tá falando. Eu tenho pacientes que falam, tá? Não, eu não vou mais transar com o cara e tal. Mas o cara tem tesão em você? É, eu não sei. O que ele fala? É, ele fala que eu sou gostosa. Ele fica de pau duro toda... Opa, desculpa. Ele fica excitado toda vez? Ele fica. Então, assim, eu não sei que outro feedback você precisa. O cara tá achando, o cara tá gostando, né? Mas a pessoa não. A ideia da pessoa é tão forte de que ela não tá bacana que nem vindo à verdade essa pessoa não acredita. Eu brinco que, assim, o ditado popular é... Como é que é? Contrafato? Contrafatos não há argumentos. É, contrafatos não há argumentos. Eu mudei, eu mudei tanto que nem eu lembro do real. Eu mudei pra o contra-crenças não há fatos, tá? Se a pessoa acredita que é feia, o outro pode estar lá falando o tempo inteiro que a pessoa não acredita. Então, assim, o base da criança é, cara, se você não gosta de você, vai ser difícil você ter um amor de alguém que goste de você. Você vai sempre achar alguém que te joga pra baixo. Porque essa pessoa fala só de amor. RuPaul já dizia isso no final de cada programa que eu acho excelente, que é If you can love yourself, how the hell you're gonna love somebody else? Que é Se você não se ama, meu amor, como é que qualquer outra pessoa vai poder te amar? Exatamente isso. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Quem assistiu... Convido todos vocês a fazerem esse exercício do espelho. Quem puder me seguir no Instagram, dou dicas lá, tô lá, aberto a quem quiser me escrever e conversar, estou lá. E eu contoro com a Carol, esse exercício do espelho é poderosíssimo. Eu que agradeço, adoro vocês dois, são um grande seguidor de Soltos, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa incrível, porque foi como eu falei, para as pessoas mudarem é só com autoconhecimento. E o trabalho de vocês é assim, vocês dois já sabem muito, é visível, e fora o que vocês sabem, vocês trazem outras pessoas para falar, é sensacional o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Então tá, obrigado, gente. Valeu.